Oi meus amigos, de volta com o Chef Pingo, hoje com uma receita maravilhosa, frango agridoce chinês. Vamos à receita! Olha só pessoal, como é fácil essa receita. Temos aqui uma porção de galinha, vamos começar temperando com sal e pimenta, a gosto. Agora vamos colocar nossa pimenta. Vamos dar uma mexida aqui na nossa galinha, para toda o sal e pimenta pegar a gosto nelas todas. Olha só, agora vamos bater o ovo. Vamos passar nossa galinha no ovo, na farinha de trigo e vamos botar aqui nesse pratinho e vamos levar na geladeira por 5 minutos. Olha só meus amigos, vamos passando no ovo e aqui vamos melar no trigo e vamos colocando aqui separado. Vocês podem dobrar a receita se vocês quiserem fazer uma quantidade grande. Toda a nossa receita vai estar descrita ao lado do nome do Lovely Pingo. Você vai clicar numa setinha, num triângulozinho e aí você vai ver toda a quantidade correta das receitas. Bom meus queridos, agora que o nosso franguinho já está empanado, vamos colocar na geladeira por 5 minutos e vamos começar a fazer o nosso molho. Olha pessoal, em um recipiente vamos colocar todos os ingredientes, vamos misturar bem e vamos levar a panela para fazermos o molho. Agora vamos misturar tudo e vamos levar a panela. Olha só gente, vamos começar a fritar no óleo bem quente, tá? Vamos colocar o óleo bem quente que ele vai fritar bem, vai ficar bem douradinho. E quando tirarmos vamos colocar num papel toalha, tá bom? Vamos ver esse procedimento, é maravilhoso vai ficar essa receita. Olha só meus amigos, estamos fritando o nosso franguinho. O trigo vai ficando maravilhoso nessa receita quando está fritando. Ele forma aquela crostinha que a gente vê no frango depois de pronto. Então a gente vai deixando ele ficar numa cor bem caramelo clarinho. Tem que estar bem cozido por dentro, mas ele é rápido, porque o óleo está bem quente. Vamos deixar ele numa tonalidade bem marronzinha, tá bom? Só mais um pouquinho e já vou tirar. Olha só gente, nosso franguinho está bem crocante, bem fritinho. E agora vamos deixar aqui um pouquinho, vamos reservar e vamos fazer o nosso molho. Olha meus queridos aqui, nossa receita está bem misturadinha. Agora vamos levar na panela a nossa frigideira e vamos começar a mexer esse molho até ele encorpar um pouquinho. Vai levantar um foguinho, vai ficar bem grossinho. Aí vamos adicionar a nossa galinha e a nossa receita vai estar pronta. Não é fácil gente? Se vocês estiverem gostando do vídeo gente, dá um like, manda para os seus amigos, posta nas suas redes. Apertem no sininho que tem do lado do nome inscreva-se. Todos os dias eu estou postando vídeo, você vai ser notificado na mesma hora no seu celular, no seu tablet, dos nossos vídeos diários, tá bom? Olha só gente, nosso molho já deu uma fervurazinha, levantou as bolinhas aqui, ó, tá borbulhando. Então tá na hora de colocarmos o nosso frango e misturarmos. Gente, vocês não tem noção de como é boa essa receita, tá cheiroso aqui, uma delícia. Vamos virar cada um deles, pegar aqui com o garfo e a gente vai misturando. Maravilhoso, perfeito, autêntico chinês. Vocês podem fazer isso e a criançada vai adorar, todo mundo vai gostar, tenho certeza. Olha que maravilha. Olha só meus amores, que lindo que ficou a nossa receita. Agora vamos colocar um cheirinho verde por cima, só pra dar um detalhe na nossa receita. Olha gente, essa receita rende muito. Vocês podem dobrar. Se vocês trabalham com vendas, vendem comida, fazem alguma coisa assim, esse prato é maravilhoso, porque ele sai bem barato e ele rende bastante. Eu queria muito agradecer a vocês o carinho de estar sempre com o Lovely Pingo e fazer parte do nosso canal. Vou mostrar a vocês mais uma dica da nossa receita. Olha só meus queridos, a dica que eu queria dar pra vocês. Essa receita ou qualquer uma outra é bem fácil, vocês podem fazer e já colocar na geladeira. Você já deixa pro seu filho, pra sua família. Aqui tá arroz, o nosso franguinho de hoje, agridoce, e o nosso brócoli. Então agora, ó, é só tampar seu tapauézinho e tá pronto pra ir pra geladeira, pra o próximo dia ou pra sua noite, quando você chegar, já tá pronto. Se você trabalha com vendas, esse também é muito bom pra você vender. Olha que maravilha. Tá tudo pronto, menos trabalho e mais solução. Bem-vindo ao Lovely Pingo. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus.